Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que está na descrição desse vídeo é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando esse link para se cadastrar, você terá 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera ou usa grupo de sinais robôs de operações e não tem uma conta lá, está esperando o que, né? Bom pessoal, a repressão nas criptomoedas na China continua pesada. Mas apesar disso, ainda é possível encontrar alguns nós de bitcoins, que são softwares que executam o protocolo. Ou até mesmo o comércio de OTC, que é aquele comércio de balcão que a gente pode chamar de transação não formal. E que está ali lutando para permanecer, mas pode ser que não seja por muito tempo. Na semana passada, a China intensificou a repressão, com o objetivo principal de acabar com qualquer atividade relacionada aos ativos digitais. E se a gente para para voltar um pouco na história, dá para perceber que essa relação é marcada por uma certa perseguição. Como nesse gráfico, onde a gente pode ver uma série de proibições da China em relação às criptomoedas desde 2009. A China proíbe moedas virtuais em 2013, 2014, 2017. A China fecha exchanges. Em 2021, a China banha instituições financeiras. A China expulsa mineradores. Bom, eu acredito que a China não devia se impor dessa forma sobre a moeda. Acredito eu. Esse tipo de medida não afeta a demanda. Na verdade, ela pode até cair, mas em algum momento ela vai permanecer estável. E aí você vai observar uma queda na oferta, uma queda na demanda, e talvez no fim você acaba tornando o preço desse produto mais alto. E aí, aquele indivíduo que está disposto a infringir a lei, não vai pensar duas vezes, né? O ex-feu da primeira exchange de criptomoedas da China, Bob Lee, deu um parecer onde relata que Pequim terá como alvo os balcões de OTC em sua próxima repressão. Disse também que as plataformas OTC operadas pelas grandes bolsas serão fechadas ou forçadas a excluir os usuários chineses. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e até mais.